Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, mais uma aulinha rapidinha, curtinha, gostosinha, porque eu sei da tua necessidade. Então, Biologia é com o Bilbil Sabe! Vem pra cá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o teu like, comenta e vamos trabalhar juntão nesse projeto que está maravilhoso. Vem comigo e roda essa vinheta! Galera, no último vídeo, nós falamos sobre as características dessa molécula. Agora, eu quero entender que relação é essa aqui. Como assim ligação de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio? Essa ligação de hidrogênio aqui é uma interação muito forte, é muito forte, feito eu e você, essa interação magnetizável que puxa um para o outro, isso é lindo! Olha que coisa linda! O hidrogênio é um elemento de que família? Um A! E o Bilbil Sabe é da família 1A, ele tem um elétron só, perfeito! Raciocina, raciocina! Se ele tem um elétron só, você acha que ele quer perder esse elétron? Lógico que não! Ele não quer perder esse elétron, ele quer ficar com ele o máximo possível! Jéssica, Alfredo, tem namorada? Tem namorada? Se você tem seu namorado, é um só? É, sei lá, né? Porque de repente tem vários aí. Mas se você tem um namorado ou uma namorada só, você gosta dele? Não! Estou com ele só por estar! Não! Eu sei que você gosta! Mas se você gosta, você quer ficar junto! Ela não é? Quer ficar perto! Quer ficar com ele! Se você quer ficar com ele, você não quer abrir mão para ninguém! Já pensou? As inimigas aí, as invejosas? Beijinho no homem! Presta atenção! Elas estão quedando em cima do teu Alfredo! Vamos pensar assim! Está dando em cima do teu Alfredo! Tu vai querer soltar ele? Imagina se ele chega para você e diz assim! Ei! Vou para o carnaval! Aí você, nossa amor, vamos! Ele diz, não, não! Só eu vou! Rapaz! Tem noção da confusão que vai dar? Não é assim? Olha o que acontece! Você não quer perder ele! Você quer ficar com ele! Só que o oxigênio é um elemento absurdamente eletronegativo! Ele tende a puxar os elétrons para perto dele! O oxigênio está se comportando como um carnaval aqui, puxando para ele! Deu para entender a parada? Então ele está puxando para cá! Então você aqui, que está perdendo esse elétron! Que está perdendo seu namorado ou namorada! Está ficando suprido ou carente de elétron? Carente! Se está ficando carente, olha o que vai acontecer com a outra molécula! Seu namorado ou sua namorada foi num bloco, o que é que você vai fazer? Vai para outro! Olha para cá! Presta atenção! O hidrogênio, esse carinha aqui, está perdendo esse elétron! Só que na verdade o hidrogênio não quer nem perder! Ele só tem um e não quer perder! Ele quer ganhar mais um elétron! Porque se ele ganha mais um elétron, ele fica com dois! E se torna semelhante ao hélio, que é um elemento da família 8A! Raciocina comigo! Espera aí! Se ele está perdendo esse e se aproxima aqui desse par eletrônico, parece que ele tem quantos? Muito bem! Dois elétrons! Então se ele se liga aqui, ele supre a carência dele e ainda a necessidade de ganhar mais um! Tu está entendendo a parada? Tranquilo! Então esta interação aqui é absurdamente muito forte! O hidrogênio e o oxigênio ligado ali, nesta interação, que é uma interação, não é uma ligação, uma aproximação desse elétron, é uma interação muito forte! É por isso que, para separar isso aqui, demanda muita energia! É isso que faz a água ser líquida nas condições do nosso planeta! Na verdade, se isso aqui não existisse, era para ser um vapor! Só que graças às pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, por serem muito fortes, eu mantenho isso aqui ligado! Esse carinha é importantíssimo para você entender todas as próximas aulinhas que nós vamos ter aqui! Por quê? Graças a essa força de interação, muitas propriedades e funções da água são garantidas! Deu para entender a parada? Tranquilo! Galera, curtiu? Foi maneiro? Se inscreve no canal, dá o teu like, deixa teu comentário, manda para mim o teu recado, eu quero saber como você está desenvolvendo! Fechou, galera? Tranquilo? Então, tamo junto! E por hoje é um K, é um B, é um O, se... Cabou-se!